Você quer evoluir? Ou você quer ser esses caras que ficam por aí, que não sabem de nada, não crescem, não evoluem, não ganham dinheiro, não fazem nada direito e ficam por aí perdidos na vida? Você quer ser um cara diferenciado, que faz diferente aí no seu mundo, na sua realidade? Você quer ser um cara muito melhor do que você foi, ou é, ou está sendo esse tempo todo? Irmão, siga nesse conteúdo, porque no vídeo de hoje eu vou te contar 5 regras fundamentais, essenciais na vida de um homem de alto valor. E aí, brother, tá afim de saber? Cai dentro! Só que antes de começar, já quero te pedir uns favores, beleza? Clica lá embaixo pra você conhecer meu trabalho, as minhas redes sociais, e se você, claro, quiser fazer uma mentoria, eu e você, pra gente trocar uma ideia, tem um link pra ti lá embaixo. Pra você clicar e ter uma bela conversa, só eu e você, pro seu crescimento, pra sua evolução. E também, é claro, me segue no Instagram, arroba emerson.berg, lá no Instagram eu tenho formado também grandes homens. Se eu fosse você, eu não sairia desse conteúdo, porque eu tenho certeza que vou te entregar um grande conteúdo que vai mudar realmente a sua vida. Você quer enrolação? Tem muitos canais aí que não te ensinam nada, vai pra lá. Mas se você ficar aqui, eu prometo que a sua vida vai ser mudada daqui pra frente. Então vamos lá, é papo reto, vamos embora pro conteúdo sem enrolação. Primeira regra fundamental na vida de um homem de alto valor. Ele tem um mindset de crescimento, de abundância. Eu quero saber qual que é o seu mindset. Imagine uma situação em que um dia somente a sua mulher termina com você, você foi mandado embora do seu trampo, e que também você foi muito mal em uma prova. Na verdade, você até tomou o pau. Como que você se sentiria? Os caras fracos, o que que eles fazem? Ah, minha mulher terminou comigo e tal, ninguém gosta de mim, eu sou um pobre coitado. O cara afunda realmente na depressão. Ah, eu perdi nota e tal, não sei o que que eu faço. O cara fica doido. Ah, meu emprego, sabe? Eu gostava tanto dele, agora perdi meu emprego e tal, não sei o que eu faço. O cara, que é de baixo valor, ele se desespera, ele se paralisa totalmente e começa a reclamar, reclamar e reclamar, e se sente a pior pessoa do mundo. E faz ainda pior. Ele começa a se vitimizar. Ah, ninguém gosta de mim, sabe? Eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, ou seja, o cara se entrega totalmente aos problemas que aconteceram com ele. O homem alto valor, não. Ele sente, beleza e tal, fica um pouco pra baixo, um pouco triste, o que é normal, mas ele pensa exatamente assim. Beleza, minha mulher terminou comigo, eu vou pensar as minhas ações, e quando eu tiver outra namorada, eu vou agir melhor. Eu vou me policiar, eu vou me corrigir, eu não vou errar tanto igual errei. Eu vou realmente ser um cara mais sábio. Eu vou até, sabe, estudar um pouco sobre relacionamento. Com relação ao emprego, ele vai pensar assim, perdi meu emprego, beleza, ok. Mas a partir de amanhã, o meu emprego é distribuir currículos, e eu não vou me cansar até que eu consiga outro trabalho. Beleza, eu fui mal na matéria. Eu vou estudar mais, eu vou tomar as rédeas da minha vida, e vou realmente me sentar na cadeira, estudar bastante, porque eu vou passar, eu vou me esforçar mais. Olha só uma de sete, o homem de alto valor é de crescimento, é de abundância, é de poder se aprimorar, é de poder evoluir todos os dias. Já o homem de baixo valor, não. Ele se desespera, se desescabela e paralisa totalmente a vida dele por causa de um, dois ou três fracassos que lhe aconteceram. A partir de hoje, eu quero que você assuma as rédeas da sua vida. Eu não sei, cara, qual o problema você está passando, mas eu sei que você pode crescer, evoluir e ser um homem muito melhor do que você foi todos esses anos. Já começa agora, se inscreve aqui embaixo no canal e começa a me seguir. Eu vou realmente transformar a sua vida, prometo. Segunda regra, ele estabelece na vida dele prioridades. É aquela famosa frase, se você está cercado de jacarés, a sua principal função é drenar o pântano. Porque se você for lá enfrentar o jacarés com seus braços, com suas próprias mãos, você pode sofrer um acidente grave e até perder a sua vida, por que não? Essa história foi só para te mostrar que se você não estabelecer prioridades, você está lascado. Sabe por quê? Uma pessoa chama para sair, ele vai. Uma garota faz um convite, ele vai. A turma do futebol chama, ele vai. Tudo para ele é permitido. Ele não consegue estudar, ele não consegue se concentrar, ele não consegue fazer nada. Ele só vai no que é mais fácil, nos prazeres momentâneos. E com isso, passam horas, dias, meses e até anos, e ele não consegue nada na vida dele. A terceira regra de homem de alto valor, ela é muito importante. Ele sabe muito bem escolher a mulher que vai ficar do lado dele. Eu vou te explicar, a grande maioria dos homens, eles vão errar aqui. Se você perguntar a muitos caras pela vida afora aí, qual tipo de mulher que você quer? Muitos vão falar assim, eu quero a mulher que me elogia, que me faça sentir totalmente melhor, e que me ame demais incondicionalmente, e seja realmente doida comigo. Está tudo errado. É um festival de lambanças, e eu vou te explicar por quê. O homem de alto valor, ele não pensa assim. Quando ele for escolher uma mulher para ele, ele vai escolher uma mulher da seguinte maneira. Ele vai querer uma mulher que perceba os erros dele, e que ajude ele a melhorar como homem. Que fale com ele, que cobre dele, para ele ser um cara melhor, um cara pica. Ele quer uma mulher inteligente do lado dele. O cara de baixo valor, não. Ah, eu quero uma mulher linda, bonita, de cabelão, cinturinha e tal. Mulher perfeita. Ele se esquece da inteligência e também do caráter da mulher. E com isso, ele só se complica, meu amigo, pela vida afora. Não tem jeito, não. A quarta dica é que o homem de alto valor, ele controla a língua dele. Lembra do Sansão? O Sansão foi um dos homens mais fortes que passou, que pisou na terra até hoje. A língua dele acabou com a vida dele. O Sansão, meu amigo, vou te contar essa ideia, você vai entender. Ele era tão forte que uma vez, com uma queixada de jumento, ele matou mais de mil homens. O Sansão, uma vez, estava andando pelo bosque. Um leão atacou ele. E a Bíblia conta que ele matou o leão com a força dos próprios braços, que ele agarrou o leão e acabou com a vida do leão. Vai para o mato aí e tenta pegar um leão com suas próprias mãos, que você vai ver o que vai acontecer com você. Sansão tinha força demais. Foi um dos caras mais fortes que pisou na terra até hoje. E mesmo assim, a língua dele acabou com ele. Eu vou te contar a história e você vai entender. Certa vez, Sansão estava com a Dalila. A mulher dele estava deitado com ela e tal, conversando, batendo papo lá com a Dalila, tomando os porros e tal, se distraindo com ela lá, conversando. E a Dalila começou, né, a encher o pandurro de lá, dar uns golos pra ela, uns porra pra ela. E começou a perguntar pra ele, Sansão, me conta, qual que é o segredo da sua força? Por que você é tão forte? Por que os homens não conseguem bater em você? Por que ninguém consegue bater em você? Por que você é tão forte? Conta pra mim o segredo. E Dalila foi conversando, 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 até arrancar o segredo de Sansão. Sansão conversou demais naquela noite e disse pra ela assim, o segredo está nos meus cabelos. Se você cortar meus cabelos, a minha força, ela vai embora. Dalila, então, entregou ele pros caras lá, pros filisteus. E os homens vieram quando ele estava dormindo e cortaram o cabelo dele. Acabaram com a força dele. E assim, ele se tornou homem comum, porque o Espírito Santo deixou ele. Eles furaram o olho dele e aprisionaram Sansão. Acabaram realmente com a vida dele. Por quê? Porque ele conversou demais. Seja um cara que, ó, fala pouco, e trabalha mais, e age mais, e tenha mais atitude. As suas palavras, elas devem valer ouro. Se você é um cara que conversa demais, que fala demais, que reclama demais, e fala, e fala, e fala, você realmente vai se complicar. O homem de alto valor, ele é seguro, calado, polido, só sai da boca dele palavras, que ele tem certeza. Já o cara de baixo falou, não, ele fala demais, ele se perde, a conta mentira, você toma processa, ele conversa pra burro, conversa demais, sabe? Ele se complica. Quer ser homem de alto valor, fale menos, e faça mais. As suas atitudes, elas têm que ser muito maiores, muito, 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 do que as suas palavras. Do que adianta você falar, falar, falar e não fazer? Cuidado, hein? Sanção, era muito mais forte que você, e se complicou lá. Você é homem comum que nem eu, se você começar a falar demais, meu amigo, você pode ter certeza, que o seu valor como homem, ó, vai lá embaixo. Número 5, é que você deve realmente assumir, as suas falhas. Se você não está, onde você quer estar, a culpa é sua, não é de ninguém, assuma as suas falhas. O cara que tem um mindset de crescimento, ele sim vai pensar assim, eu posso me tornar um cara mais inteligente, mais abundante, mais próspero, eu posso pensar, projetar, e realizar coisas grandes, eu posso mais. É aquela história, os homens incríveis, eles são capazes, de identificar os próprios erros, os pontos fracos, e os fortes. Concentre-se, trabalhe a sua mente, estuda, leia, cresça, cresça, cresça. Você, irmão, pode se tornar um cara mais inteligente, você pode se aprimorar, você pode crescer. Não se importe com o elogio dos outros, não queira nem saber, o seu foco é você se aprimorar, é você crescer, é você realmente se tornar um cara pica. Esqueça o julgamento dos outros, esqueça, esqueça a palavra dos outros, se concentre em você, você é capaz de mudar para melhor, é só você querer, é só você buscar conhecimento, é só você parar de reclamar, e começar a fazer. Sabe quando eu comecei a mudar de vida? Foi a partir do momento que eu comecei a conversar menos, e a fazer mais. Você é capaz de mudar a sua inteligência, você é capaz de se aprimorar bastante, busque seu autoconhecimento, tenha foco no que você precisa fazer, estabeleça prioridades, vai estudar, vai crescer, fale pouco, e faça meu amigo, faça muito mais por você.